Temos aqui dois triângulos retângulos e suponhamos que também sabemos que um dos ângulos tem uma amplitude igual a θ. Então, o ângulo A é congruente com o ângulo D. E o que é que sabemos agora acerca destes dois triângulos? Bom, em qualquer triângulo retângulo, ou melhor, em qualquer triângulo, se soubermos a amplitude de dois dos ângulos, também sabemos a amplitude do terceiro, porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Portanto, se os triângulos tiverem dois ângulos em comum, e aqui têm dois ângulos em comum, significa que, na verdade, têm os três ângulos em comum. E se os três ângulos forem iguais, significa que os triângulos são semelhantes. Triângulos semelhantes. Se este ângulo tem a amplitude de θ e este de 90 graus, e, ao todo, a soma dos ângulos tem de ser 180 graus, significa que este ângulo mais este ângulo têm de dar 90 graus. Já temos aqui um ângulo de 90 graus, por isso, os ângulos A e B têm de ser complementares. Então, este ângulo tem de ter uma amplitude de 90 menos θ. E podemos usar essa lógica aqui. Já temos aqui um ângulo de 90 graus, por isso, restam-nos outros 90 graus distribuídos por este θ e este ângulo. Então, este ângulo será de 90 graus menos θ. Escapou-me aqui o graus. Têm três ângulos correspondentes que são congruentes, e por isso é que podemos dizer que os triângulos são semelhantes. E porquê que isto é interessante? A geometria diz-nos que a razão dos lados correspondentes de triângulos semelhantes é sempre a mesma. Bom, vamos, então, explorar os lados correspondentes. Bom, o lado que se destaca quando estamos perante triângulos retângulos é sempre a hipotenusa. Este lado aqui é a hipotenusa e esta hipotenusa vai corresponder a esta hipotenusa aqui neste outro triângulo. E podemos escrever isso. Esta é a hipotenusa deste triângulo e esta é a hipotenusa deste triângulo. Agora, este lado aqui, o lado BC, a que lado é que corresponde? Se olharmos para aqui, podemos considerar que é o lado oposto ao ângulo θ. É oposto. Se atravessarmos o triângulo, chegamos a este lado. Então, vamos procurar o lado oposto. Se procurarmos o lado oposto ao ângulo A, chegamos ao lado BC. Se procurarmos o lado oposto ao ângulo D, chegamos ao lado EF. Chegamos ao lado EF. Corresponde a este lado aqui. Por fim, sobra-nos o lado AC. Podemos considerá-lo? Bom, há dois lados que compõem este ângulo A. Um deles é a hipotenusa. Podemos considerar este o lado adjacente ao ângulo A. O vértice D corresponde ao vértice A neste triângulo. Portanto, este é o lado correspondente neste triângulo. E fiz isto tudo para provar que a razão de lados correspondentes de triângulos semelhantes é sempre a mesma. Por exemplo, a razão entre BC e a hipotenusa, BC e BA, BC sobre BA, será igual a EF sobre ED. EF sobre ED. O comprimento do segmento de reta EF sobre o comprimento do segmento de reta ED. Ou também podemos dizer que o comprimento do segmento de reta AC sobre a hipotenusa, sobre a hipotenusa deste triângulo, sobre AB, é igual a DF sobre DE. Mais uma vez, temos o lado verde sobre o lado laranja. São triângulos semelhantes. Estes são os lados que correspondem um ao outro. Então, isto é igual a DF sobre DE. Sobre DE. E também podemos dizer, podemos continuar, vou fazer mais um, também podemos dizer que a razão deste lado, deste lado azul para este lado verde, deste triângulo, BC, o comprimento de BC sobre o comprimento de CA, BC sobre CA, será igual a azul, será igual à razão destes dois lados correspondentes, do lado azul sobre o lado verde. Ou seja, EF sobre DF. EF sobre DF. E é o facto de os triângulos serem semelhantes que nos diz tudo isto. Se isto é verdade para todos os triângulos semelhantes, se for verdade para qualquer triângulo retângulo que tenha um ângulo θ, então, estes dois triângulos serão semelhantes e todas estas razões serão iguais. E talvez possamos dar nomes a estas razões que aqui escrevemos em relação ao ângulo θ. Do ponto de vista do ângulo θ, do ponto de vista de θ, e vou escrever θ aqui ou então não, memorizamos apenas, qual é a razão destes dois lados? Do ponto de vista de θ, o lado azul é o lado oposto. E o lado cor de laranja já foi identificado como sendo a hipotenusa. Então, do ponto de vista de θ, isto é o lado oposto sobre a hipotenusa. E repito muitas vezes do ponto de vista de θ porque não seria assim se víssemos a partir deste ângulo, do ponto de vista do ângulo B. Do ponto de vista do ângulo B, seria o lado adjacente sobre a hipotenusa. É muito importante ter em conta qual o ângulo que estamos a considerar. Mas adiante, voltaremos a este pormenor mais tarde. Por agora, vamos ver isto do ponto de vista de θ. Do ponto de vista de θ, o que é que é isto? θ é aqui e é óbvio que AB e DE continuam a ser as hipotenusas. E o que é AC? Ou melhor, o que é AC e o que é DF? Bom, são lados adjacentes a θ. São um dos dois lados que formam este ângulo, o lado que não é a hipotenusa. Então, podemos considerar isto a razão em qualquer um destes triângulos entre o lado adjacente, adjacente, mais uma vez, isto é o oposto ao ângulo B, mas nós estamos a ver pela perspectiva do ângulo A, o ângulo θ, ou pela perspectiva do ângulo D. Então, em relação ao ângulo A, AC é o lado adjacente. Então, esta razão aqui é adjacente sobre a hipotenusa. E será igual para qualquer triângulo retângulo que tenha um ângulo θ. Por fim, este aqui será o lado oposto, deixem-me escrever o lado oposto aqui, que me esqueci há pouco. Esta razão para qualquer triângulo retângulo será lado oposto sobre lado adjacente. Oposto sobre adjacente. E quero mesmo enfatizar a importância, vamos fazer muitos mais exercícios destes para que isto fique mesmo claro, mas para qualquer triângulo retângulo que tenha um ângulo θ, a razão entre o lado oposto e a hipotenusa é igual. É uma regra dos triângulos semelhantes, acabámos de ver isso. A razão entre o lado adjacente ao ângulo θ e a hipotenusa também é igual para qualquer destes triângulos, desde que tenha um ângulo θ. E a razão entre o lado oposto e o lado adjacente ao ângulo θ, entre o lado azul e o lado verde, é sempre igual. São triângulos semelhantes. Perante isto, os matemáticos decidiram dar nomes a estas coisas, a estas razões. Em relação ao ângulo θ, esta razão será sempre a mesma. Então, chamaram a isto, o lado oposto sobre a hipotenusa, o seno do ângulo θ. Então, isto é o seno, isto por definição, e vamos expandir e alargar esta definição futuramente, isto é o seno de θ. E isto aqui, por definição, é o cosseno de θ, adjacente sobre a hipotenusa. E isto aqui, por definição, é a tangente de θ. As pessoas perceberam que, em triângulos semelhantes, esta razão é sempre a mesma para qualquer ângulo θ. Como são triângulos semelhantes, para qualquer ângulo θ, esta razão será sempre igual e esta razão também será sempre igual. Então, para nos ajudar a memorizar estas definições, vou ensinar-vos uma mnemónica. Só cá toa. E vou escrever assim. Só, só, só significa que o seno é o oposto sobre a hipotenusa. Cá, cosseno, é o adjacente sobre a hipotenusa. Adjacente sobre a hipotenusa. E, por fim, tangente, tangente, é o oposto sobre o adjacente. Tangente é o oposto sobre o adjacente. Só cá toa. Só cá toa. Em futuros vídeos, vamos explicar e usar estas definições de razões trigonométricas. as hipotenusa. Mas, as em生imento GRUBES, as hipotenusa. As hipotenusa DIG komen PAR terme stories, O que é isso?